Olha a operação integrada das polícias civis e militar, cumpre mandados na região do Torquato Neto. Zona Sul de Teresina, a ação visa combater os crimes de homicídio e latrocínio. Rapaz, aí é complicado, viu, velho? Muito bandido. Bandido é safado, fazendo jabaquato aí na região sul. É lotado ali, tu é doido. A reportagem de Chico Filho na mira da notícia na tela do pancadão. Decola, Chico Filho! Na mira da notícia, oferecimento, serviço de delivery Novo Ponte da Bicânia, Sul e Norte. Continue com a gente, ficando em sua casa. Ligue e peça. Visite nossas redes sociais. Ainda era madrugada quando o efetivo policial se reuniu na sede da Academia de Polícia na Zona Sul de Teresina. 55 agentes da Polícia Civil e 85 militares da PM se juntaram para executar a Operação Integrada Torquato Neto. O conjunto habitacional também fica na zona sul da cidade. Ao todo, eram 15 mandados de busca e apreensão, sendo 13 deles direcionado para apartamentos da região. De acordo com a polícia, a operação também foi uma resposta rápida para a sociedade após várias denúncias de vendas de drogas, homicídios e até tiroteios. Como este que aconteceu no último final de semana, quando um homem foi morto com 12 tiros. Durante a Operação Integrada Torquato Neto, três pessoas foram presas. Duas delas investigadas por homicídio e latrocínio. Todos na região Torquato Neto e residencial Júdice Nunes. Foi preso um homem em uma dessas casas, foi preso um homem que possui quatro investigações de crimes graves. Entre eles, ele responde pelo crime de homicídio. Foi preso, tinha um mandado de prisão em aberto. E também foi preso por equipes da Polícia Militar, um homem que tinha acusação e um mandado aberto pelo crime de latrocínio. Desde a inauguração do Conjunto Torquato Neto, muitos dos apartamentos não foram ocupados pelas famílias que foram sorteadas no programa Minha Casa e Minha Vida. Com isso, traficantes acabaram invadindo os imóveis para usá-los como boca de fumo. Já em outras situações, os bandidos chegaram até a expulsar os moradores e usaram os apartamentos como verdadeiras bases organizadas do crime. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, Coronel Rubens Oliveira, outras ações como esta da polícia ainda devem acontecer no bairro na intenção de coibir a criminalidade. Nós vamos continuar com essas operações na grande região de Teresina, dependendo das manchas criminais detectadas pelo setor de estatística. O foco não é apenas a ação de hoje, nós vamos continuar lá com o policiamento ostensivo por muitos dias. O que nós queremos é exatamente reduzir esses indicadores para que a população tenha tranquilidade para viver naquela região, como em outras regiões aqui na cidade de Teresina. Olha, isso é uma molecagem, viu? O que acontece aí, viu Leilani? Nos bairros aqui em Teresina e na região do Torquato Neto, onde os bandidos tomam de conta de apartamento, utilizam os apartamentos que seriam para pessoas de baixa renda, para as pessoas terem direito a onde morar e transformam esses apartamentos em boca de fumo e fazem o verdadeiro inferno na área. Observando a movimentação, vendendo droga, roubando, arrombando, matando o diabo aquário. Aí sabe o que a gente se leva a mostrar a situação? Terra de muro baixo. Terra de muro baixo, essa Teresina. Onde é que se tem uma coisa que é do governo, que o Estado deveria estar monitorando para que as pessoas pudessem viver em paz? E aí o bandido toma de conta. Ó, agora que o secretário está vendo aí, ó, e está indo para cima. Isso aí é responsabilidade da polícia. Isso aí é responsabilidade dos homens da lei para expulsar essa cambada de bandido daí, se possível, na bala, expulsar e dar a quem precisa. Tanta gente precisando do local para morar. E o lugar tão bom que é o Torquato Neto, cara? Tão bom. Estão deixando tomar aquilo ali de bandido. Ó, se isso aí tomar de bandido, a culpa é do governador, a culpa é do secretário de segurança. Eu boto logo a culpa, é da gente grande. Tem que botar a culpa em gente grande. Ó, se não botar, eles não tomam a coisa. Governador, não deixe isso acontecer na capital do Estado de Piauí. Secretário Rubens, o senhor homem que trabalha bastante, estamos vendo aí, parabéns. Senhor governador, senhor secretário, não deixe isso acontecer na capital do Estado de Piauí. Bandidos tomarem de conta de um bairro para poder fazer o crime valer. Boca de fumo, o cidadão anda com medo. O cidadão anda com medo. Nós temos que pedir às nossas autoridades, que são responsáveis, para que façam alguma coisa. Mas que façam alguma coisa pesada mesmo. Porque daqui a pouco, isso aqui vai estar igual o Rio de Janeiro. Vão tomar um bairro todinho e pronto, e aia. E aí o cidadão fica a mercê da criminalidade. Seu filho daqui a um dia, o filho de uma pessoa vai estar sendo requisitado para trabalhar com um aviãozinho do trafo de droga. Não é verdade. Traficante toma da área. Aí diz, não, ei, vem cá garoto, vai passar a droga ali, vai, vai, bora, conversa. Daqui a pouco o menino está sendo aviãozinho, está consumindo droga, e está acabando com famílias. E está acabando com famílias. Então se as autoridades não tomarem pé da situação, as coisas vão de mal a pior. Aí o povo fala, o povo fala assim, rapaz, Beto Reiga exagera. Não é exagero, gente, é a verdade. É a verdade, é a pura verdade. Tem que jogar duro. Tem que jogar pesado. Senão a coisa não anda.